Cupimzinho derretendo, feito no alumínio. Começamos adicionando tempero churrasco para carnes da BR Spices. Ela é um sal já com especiarias. Passa por todos os lados e agora a gente vai pra churrasqueira pra dar uma tostada nesse cupim antes de embrulhar. Tá lindão assim de todos os lados, vamos pro alumínio. Pra não correr risco de rasgar, eu dou 6 voltas de papel alumínio. Pra finalizar, antes de embrulhar, a gente coloca uma colher de sopa de manteiga. Agora é só torcer os dois lados bem apertadinho e voltar pra churrasqueira. Churrasqueira com fogo médio, a gente vai virando ele a cada 15 minutos. Quanto mais ficar, mais macio. E esse meu eu mantive por 3 horas. Deixa ele descansar 15 minutinhos e já pode cortar. Mais um corte barato, super fácil de fazer, que agora você vai fazer aí.